Estou me esforçando também é essa coisa do perdão, aprender essa coisa do perdão. Me conte mais sobre isso, você foi convertida? É, fui convertida ainda, mas o perdão é uma coisa, sempre foi difícil pra mim, eu nunca entendi o perdão. E agora? Então, nessa coisa do cristianismo, de todas essas coisas, tem que perdoar, tem esse papo, eu sempre achava, ó, perdoar, eu sempre achava o ó, eu comecei a entender um pouco o perdão quando eu li aquele livro do André Conte Sponville, que chama Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que ele fala sobre o perdão, foi a primeira luz que eu tive, que eu falei, gente, sabe que eu sou uma pessoa tão ruim? O que que ele diz? Que ele fala assim, que perdoar não é esquecer, eu já falei, ah, estou começando a gostar, estou começando a falar que perdoar é você não nutrir aquele ódio, isso é perdoar, você não vai esquecer que a pessoa foi sacana com você, esquecer é quase impossível, mas você não fica assim, alimentando, sabe, cutucando, usando aquele combustível, a ferida que não seca, né? É, cutucando a ferida, entendeu? Você aprendeu a fazer isso, Mica? Estou aprendendo, não aprendi ainda, estou melhorando, mas o perdão é uma coisa, né, é difícil, não perdão é uma coisa. Você é uma figura surpreendente, porque foi criada num ambiente absolutamente sem religião. Totalmente sem religião. E agora, na pandemia, você, me corrija se eu estiver errado, se aproximou de igreja evangélica. Exatamente, eu me aproximei do pastor Ed René Kivitz. Ed René Kivitz, que é um querido. Que é assim, ele virou uma espécie de mentor espiritual, assim, meu. O que Deus quer de nós, pastor? Amor. Deus é amor. E o diabo, quer o quê? Egoísmo, egocentrismo. O diabo é um bicho come-come. Ele quer comer tudo, pra que sobre apenas ele dizendo eu. Ele anda fortinho. O diabo anda comendo muito. Quando eu era criança, quando eu tinha cinco anos, eu era filha dos comunistas, encanou que eu queria ser batizada. Eu queria ser batizada, eu disse, conhece essa história da minha vida? Não. É maravilhoso. Eu falei, eu quero ser batizada, e se fermizei, minha mãe, meu pai, eu quero ser batizada. Eu tinha uma coisa dentro de mim que eu queria ser batizada. Ou eu não queria ser mais a diferente, porque era um saco ser sempre a diferente. Os pais eram desquitados. Ela sempre tinha a roupa, era diferente, tudo era diferente. Marcelo, minha infância foi um tormento. Aí, fizeram tudo. Falaram, pronto, a menina quer se batizar, vamos batizar. Minha avó, mãe do meu pai, super católica, tal. Minha mãe já meio esculhambada o negócio. E os dois, meus pais, materialistíssimos, né? Aí, organizaram tudo, aí foram para batizar na igreja de esquerda, lá dos dominicanos. Eu, pequenininha, roupa, padrinho, tudo, tal. Aí eu me lembro, eu lembro como se fosse hoje. Eu entrando na igreja, quando chegou na pia batismal, me deu um pânico e eu saí correndo. Você fugiu do batismo? E foram todos, sentei naquela escadinha que tem na igreja dos dominicanos, sentei todo mundo em volta, padre, madrinho, madrinho. Você vai, minha filha, mas você não queria, minha filha. Eu só falava assim, eu não se batizo. Eu não se batizo. Mas o que aconteceu? Eu não sei, eu tive medo, aquele negócio estava esquisito. Aquela água. Aquele clima, o clima não estava bom naquela igreja. E não foi batizada? Não, não teve como. Meu Deus do céu. Aí o do freio falou assim, não, acho que é melhor esperar. É melhor chamar um exorcista. Exorcista, traz aí. Mas eu tive alguma coisa ali que eu não quis. Que coisa. Mas é muito louca essa história. E só diziam que eu falava assim, eu não se batizo. Eu não se batizo. E agora o Ed René Kvites conseguiu. É, não me batizou ainda, mas talvez me batize, hein? Mas aí o que acontece? Eu sempre tive uma coisa de fé, não muito explícita, mas uma velhinha aqui, mentalizar para um amigo doente ali. Um santinho expedito ali. E daí eu acho que foi me batendo uma coisa, assim. Pessoas que você perde, eu acho que isso te ligam também a... E eu acho que o que aconteceu é o seguinte aqui, aí que bateu, vendo o Ed René falando e falando do cristianismo, que é o cristianismo que é bacana, que é o olhar para o próximo, que somos todos iguais, né? Temos que dividir as coisas entre... É, o lado socialista... O lado socialista do cristianismo... O lado socialista que funciona, né? Que funciona, me pegou. Olha só. Entendeu? E acho que a maneira como ele prega, como ele fala. Então eu fui estudando durante a pandemia inteira. Que estudante. Estudando, lendo. Então eu virei uma pessoa...